Bom pessoal, nós estamos aqui acompanhando mais um trabalho da Polícia Federal que vem fazendo a bilhete de atuação no município de Vila Rica. Hoje, um traficante, tráfico de droga, que foi retirado de circulação. E a gente vai falar com o Pedro Benevides, que é agente da Polícia Rodoviária Federal, que vai passar maiores informações para a gente sobre esse VO realizado no dia de hoje. Bem, a gente estava fazendo um comando integrado com a Associação de Segurança do Estado do Arcoço, na BR-158, no sentido decrescente, em direção ao Pará. E avistamos um caminhão com infrações de trânsito visíveis no sistema de iluminação do carro. A gente fez uma abordagem padrão junto com a Polícia Militar e, ao conversar com o condutor do veículo, constatou que ele estava um pouco nervoso e que as informações que ele nos prestava, elas não condiziam com as informações que a passageira nos prestava. Então, a gente achou muito suspeito aquele comportamento e procedeu à investigação mais minuciosa na carroceria, na cabine do veículo e acabou constatando o ilícito, escondido na carroceria do veículo. Através desse trabalho que a gente fez hoje, integrado com a Polícia Militar e Polícia Federal, a gente já conseguiu causar um prejuízo de mais de 5 milhões por tráfico de drogas. Então, eu considero que somente essa apreensão, por si só, já compensa todo o trabalho que a gente fez aqui. Inclusive, a gente está com outros trabalhos aqui também, no município de Vila Rica, o que consegue a educação do trânsito. Qual foi a quantidade de droga apreendida? Bem, aproximadamente 200 quilos de cloridrato de cocaína, ou seja, o produto realmente acabado, que vai chegar diretamente ao consumidor. Bom, pessoal, vamos falar também com o terceiro sargento, Daniel, da Polícia Militar, que esteve participando mais dessa apreensão, dessa grande quantidade de droga, que com certeza foi tirado de circulação pelos policiais que fizeram um belíssimo trabalho integrado junto com a Polícia Rodoviária Federal. É, no dia de hoje, né, a Operação Perifragada, a Operação Moros, aí, integrada juntamente com a Polícia Rodoviária Federal, aí, nessa divisa de Estado, aí, do nosso Estado, como o Estado do Pará, programas extras, aí, de abordar um veículo, aí, juntamente com os policiais que fizeram com os governos federais, aí, onde, nesse veículo, aí, possui aproximadamente 200 quilos, aí, substância análoga, aí, a cloridato de cocaína. É, na abordagem, feita pelos policiais de Andorviários Federais, aí, juntamente com a Polícia Militar, foi feita a entrevista com um cidadão, ao qual, ali, entrou muito em contradição sobre o seu itinerário, sobre a sua história de viagem e sobre o seu trabalho. Com o outro. Era um veículo-caminhão, aí, a qual, aparentemente, estava no meio de confronto. É, nesse veículo, aí, no compartimento, ali, secreto, ali, tinha, onde estavam os entorpecentes, ali, os, é, supostos, é, os tijolos, aí, de cocaína, aí. É, ao localizar, ali, foi feita a apreensão, lá, do voz de prisão, né, juntamente, ali, com a Polícia Rodoviária Federal, foi feita o coletivo de ocorrência e, também, na delegacia, para as, para as futuras, né, providências, aí, que o caso requeira. Não, estamos, aí, nessa parceria, bastante, com nossos irmãos, aí, nossos irmãos têm feito um excelente trabalho, aí, e estamos, aí, sempre, nessa situação de operações integradas, né, onde, é, vamos sempre auxiliando eles, e eles sempre auxiliando nós, aí, para que tenha uma segurança maior na nossa região. E aí E aí E aí E aí